A moça da pescadora, olha o tio Betinho aqui, direto da morada do Saci e a terra dos bons ares Tá quente pra caramba aqui também, apesar de a gente morar meio na montanha aqui, mas a coisa tá meio quente aqui gente Meu Deus do céu, aqui o urubu tá voando com a asa e se abanando com a outra, a coisa tá séria aqui viu Então hoje eu quero mostrar pra vocês anti-enrosco no popper, eu já mostrei essa técnica, mas vamos mostrar de outras formas pra vocês verem Que é muito fácil de colocar um anti-enrosco num popper, você só não vai colocar se for muito preguiçoso E eu como tenho certeza que vocês não são preguiçosos, vocês vão aprontar que vão fazer anti-enrosco nos poppers Dá pra fazer algumas coisas aqui Por que que eu tô fazendo popper? É que eu tô indo amanhã cedo pra Amazônia Então tem que levar uns poppers com anti-enrosco né E eu quero jogar lá no meio da pauleira E os últimos que eu tinha aqui com anti-enrosco me levaram Então eu fiquei sem, então eu tô fazendo alguns e colocando anti-enrosco Então tem vários aqui já, ó Tô montando aqui, mas Vamos falar dessa brincadeira do popper Falar de popper É uma maravilha né gente, quem gosta de pescar de popper né tio Rubinho A gente é apaixonado por popper né Popper e streamer são duas vezes que a gente mais usa Mas olha aqui Fala, qual é o tamanho do popper ideal? Eu tenho amigos que gostam do popper assim, ó Olha o tamanho do cara Um popão grandão, exagerado assim Tá certo? Tá certo também Tá errado? Não tá errado Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui, ó São amigos que pedem pra fazer Um popper com uma cauda desse tamanho Antes da gente fazer o popper, propriamente dito Vamos fazer algumas considerações a respeito de popper O popper O que que atrai o peixe no popper? É o ploc né Ó Tereza, vamos conhecer isso aí né Vamos conhecer isso aí, mas vamos falar disso uma outra hora aí, tá bom? Tereza falando que tem lá em Aruanã, Goiás Uma operação de pesca lá, numa pousada Qual é o motivo da gente usar um popper? O popper a gente quer fazer barulho na superfície Ou esse popper, a gente quer popar É ploc, ploc né Pra atrair a atenção no predador Esse é o nosso objetivo A gente não quer que o popper dê pirueta, nados Não, não é barulho Esse, o popper, na verdade ele imita um peixinho caçando na superfície Ou uma rãzinha, alguma coisa Alguma coisa se agonizando na superfície Pode ser um pequeno passarinho Um monte de possibilidades aí O importante do popper é esse puff que ele faz Aí tem os poppers que tem buraco Como esse aqui, ó Ele tem um buraco aqui, ó Vou ensinar como fazer isso aqui E tem os poppers que eles são lisos Assim, ó Todos vão funcionar? Todos vão funcionar Nenhum problema Agora o grande problema dos poppers Que a maioria das pessoas comete esse erro Todo mundo acha que é importante Investir na cauda do popper Deixar uma cauda desse comprimento aqui Não tem necessidade, gente Invista na cabeça do popper E o rabo do popper Ele nada mais é Do que um leme Ou uma quilhazinha ali Pra manter ele numa posição Pra que ele fique Direto, né Quando você dá uma puxada assim Pra que ele dê uma estabilizada Pra que ele não pule Pode acontecer um monte de coisas Com o popper Se ele não tiver a cauda, tá Mas quem vai atrair mesmo Tá aqui Essa cauda Fala assim Ah, mas eu não preciso então Fazer longa Eu não preciso O popper Você pode fazer uma cauda curta Porque ele vai popar E aqui ele vai dar uma ideia também Do rabo de um peixinho, né Então não Se você tem o braço bom Pra fazer bons arremessos Tá com uma linha cabiçuda E você quer Além de Você não tá querendo só o popper Na verdade Quem faz isso aqui Tá querendo um streamer também Que é misturar os dois conceitos, né Eu quando faço popper No Rubinho que tá aí É testemunha, né Eu faço popper curtinho E não invisto em cabeças muito grandes Eu faço uma cabeça pequena Por quê? Eu não tenho a habilidade Que vocês têm aí O braço tão bom Eu tenho epicondilite Bursite Todas essas coisas Então Eu tenho limitações No meu arremesso Então eu não posso ficar fazendo Muita força Exagerando Não Eu tiro o meu popper da água E Uma vez só Coloco lá no ponto Eu não fico abanando Minha linha lá no céu Como diz o Mel Krieger No céu não tem peixe Salvo se tiver passando Uma garça Ou um jaburu Com peixe Você tomar dela Na sua isca Mas pensem Em pescar Com conforto Pescar com conforto É você fazer uma isca Ajustada Ao equipamento Que você tá trabalhando Por exemplo Você tá trabalhando Com uma vara 6 Esse popper aqui Dá? Dá Se tiver com uma 8 Então Muito mais leve Muito mais gostoso De arremessar Se ele é leve Você coloca Exatamente na posição Que você quer E você arremessa Muito mais vezes Um popper muito pesado A tendência dele É cair atrás No ar No deslocamento Ele atrita muito No ar Então tem um arrasto Muito grande Então é desagradável Pra pescar com um popper grande Então pensem Investir num popper Curto E que tem um trabalho Bom De boca Ah Bet Mas Se a boca Não for grandona Não vai popar Então o seu popper Não vai popar Se você trabalhar De forma errada Eu já vi muitos amigos Trabalhando popper Com a vara levantada A vara tá aqui em cima Ele fica puxando a linha O popper basicamente Sai da água O popper não popa Então quando ele puxa Com a vara levantada A ponta da vara alta Faz assim O popper tá na superfície Tá por cima Então a forma correta De popar De trabalhar Arremessou Abaixa a ponta da vara Na linha da água Aí puxa Popa 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 Aí sim Você terá Um grande aproveitamento Do seu popper Se o seu popper Não faz barulho Muitas vezes pode ser Que você tá Trabalhando o popper errado E posicionando O seu equipamento De forma errada Então Arremessou Baixa a ponta da vara Na água Aí você vai ver O que é popar Aí vai fazer Muito barulho Tá Então vamos para o popper Esse popper aqui Eu vou ensinar vocês A fazer esse popper aqui Esse é um anzol 5 barra 0 Da Maruri É um modelo Pacu Especial Gente Você pode fazer com 3 Com 4 Com 5 Esse aqui Eu já acho um exagero 5 barra 0 É um anzol curto Tá Você fala Ih Betinho Mas não vai caber material Eu tô fazendo De propósito Nesse curto Pra você ver que cabe Quando você fala Ah eu quero fazer Com um anzol Aste longa Você pode fazer Com o chognes Também da Maruri Esse aqui por exemplo É um 3 barra 0 Aste bem longa Dá pra fazer Mesma coisa Só que eu quero Dificultar Pra que você veja A facilidade Que é fazer um popper Então vamos lá Os rolinhos Isso aqui na loja Tio Betinho Olha Tem um tantão Só que tem Mais fininho Que esse Tem mais grossão Que esse Tem um bitelão Aqui Esse médio Aqui Eu já acho O suficiente Esse cilindro Aqui Eu gosto Dividi-lo em dois Aqui dá dois popper Gente Mas eu queria Fazer o meu Compridão Faça o seu Compridão Só que aí Não dá pra usar O anzol curto Esse anzol É o modelo Pacu Que é extremamente Resistente Aguenta desaforo E fisga muito bem Ó Já peguei um aqui Olha o que que eu fiz Eu furei Eu esquentei Essa ponteira Furei aqui Depois eu fui Esquentei uma outra Mais larga Alarguei o buraco Fiz uma base Passei o anzol Fiz uma base De linha E colei Pra gente ganhar tempo Tá aqui A cabeça montada Nossa Ah mas e aí Pra ficar aquele popper Mais afunilado Como é que eu faço Simples de tudo Gente Tudo que você tiver aqui É arrasto O popper O importante dele Tá aqui na frente Vamos tirar o excesso Ó Eu vou cortar Da metade pra trás A 45 graus Ó Tirei esse arrasto Todo Vou tirar mais Claro que vou Vou do outro lado E vou do outro lado Cortei Então eu tirei Três pedaços Do EVA Aqui ó Pra vocês verem Ele ficou chanfrado Simples de tudo Nenhum grande mistério Aí fala assim Ah mas eu queria Fazer a boquinha Muito bem Você deve ter Na sua casa Um Um dream Aí você põe Uma bolinha Dessa de Mais parece Num árvore Que essas bolinhas Esses rebolos Tem vários tamanhos Ó Vou pegar aqui na mão Pra facilitar Pra vocês verem Como é que eu faço Já mostrei isso aqui Mas é que tem umas Almas atormentadas Aqui que não entenderam Então vamos lá Ó Ó o que eu tô fazendo Vou apoiar Nada de ficar segurando A coisa assim Que nem uma caneta Tá Faça como os dentistas Aqui o titio Luiz Fernando Tava me ensinando Apoia aqui ó Ó Eu vou apoiar aqui agora Eu vou fazer o buraquinho Aqui ó Tô com o acelerador No pé Olha que simples Não tem nenhum Grande mistério Ó Já fiz a boquinha Do meu popper Olha lá Olha lá Simples de tudo Não tem nenhum Grande mistério Você não precisa Ajoelhar no milho Não precisa fazer nada É simples Eu até Gente que faz Eu antes Eu fazia a boquinha Fazia a primeira boquinha Aí o Andrioli Meu amigo falou assim Ah não Betinho Faz depois de pronto Fica muito mais fácil É verdade Então o Andrioli Me ajudou aqui Eu faço assim hoje Depois do popper Já instalado aqui Ou até mesmo Depois de pronto Eu faço a boquinha Tá É que eu tenho muito medo De errar Eu faço nesse momento Vamos lá Olha o truque Vou colocar o meu anzol aqui Pra gente trabalhar Com o material Isso aqui Na verdade Eu estou repetindo Essa informação Tá Não tem nenhuma Grande novidade aqui Se vocês viram Lá no meu canal Betinho Oliveira Oficial Tem uma montagem De popper lá Mas é pra reforçar Esse conceito Vou pegar um tufinho Aqui Menos da metade Do palito de dentes E como se não bastasse Eu vou dividir em dois Pô Betinho Vai ser pão duro Assim lá em Sabino Né Ó Vou desalinhar Isso aqui Eu vou usar Dois tufos Desse Um de cada cor Tá Não precisa Mais que isso Vou pegar um fio Como eu estou Com uma camiseta Meia verde Aqui Eu vou pegar Uma vermelha Pra que você Veja bem Vou fazer Uma base Aqui Fiz uma base Ah mas eu queria Gastar um pouquinho Mais Esse pó Pode gastar Pode Pode tirar um pouquinho Mais isso aqui Ó Pra na hora de você Amarrar Facilita a sua vida Ó Você quebra um pouquinho Mais o cantinho E na hora que você Vai amarrar Ó Você já amarra Um pouquinho Até pra não entrar Água nesse pó Você tampa melhor O buraquinho Que foi ali atrás É simples né gente Não tem Nada de mistério E eu não fiz Nada aqui Que Fosse complicado Vou pegar Esse tufinho Que eu desalinhei Ó Vou amarrar Pela metade Meia dúzia De voltas Ou dez voltas Quando você quiser Daí ó Joga pra trás Então aquele tufo Único Já virou dois tufos E claro Se você vai trabalhar Com popper E pouco material É importante Que você pelo menos Use cola né Não fique com dó De colocar cola Só não exagera Porque Senão vai Embatumar Olha que legal O tufinho Tá aqui colocado É mais uma reforçada Ah eu quero colocar Um tufinho De laranja Também Ó vou pegar um Bem miserável Não E vou cortar Em dois É bem pouquinho Quase nada Vou fazer o dorso Do meu popper Coloco por cima Aí alguém já tá falando Ixi Mas não vai ter brilho Isso aí Vai ter Vai interferir No seu popper Você acha que o peixe Vai Ficar olhando o brilho Vai dar tempo De ele ver o brilho O predador Quando ele vai Quando ele decide Atacar o seu popper Ele vai com tudo Já vai pra engolir O seu popper Ele não vai pra cheirar Ele vai pra pôr na boca Mesmo de vez Ou ele vai Pra comer Ou ele vai pra expulsar Que tá próximo da Ele tá defendendo o ninho Alguma coisa assim Se ele tiver Acasalando Alguma coisa ali Com a fêmea Ele vai Ele não vai Muitas vezes morder Ele vai só Expulsar o seu popper Mas ele vai atacar Tá Vamos colocar um brilhinho aí Só pra não dizer Que nós não falamos Das flores Vamos lá Vou virar aqui Peguei um tufinho aqui De um brilho Cobre Misturado com Perolado Gente Sei lá Dez fios Que depois vai virar Vinte No meio do caminho A gente vai perdendo Alguns Olha o truque Que simples Eu vou por cima Até coloquei Muito brilho aqui E faz o brilho Girar em torno Da cauda Do meu popper Então eu tô colocando Vermelho Pra vocês verem Aqui Como é que aparece Por baixo Aí amarra bem E seus problemas Acabaram Você tá com um popper Maravilhoso Né Aí corta Vai na cola De novo E Vamos lá O objetivo Dessa cola Aqui É pro seu nó Não soltar Só isso Tá Se você quiser Dar um acabamento Chiquetoso Brioso Pode pôr um Um Uma resina epóxi Essa resina UV E secar Com essas lanterninhas Assim Tudo isso Dá pra você fazer Aí Mas é só Perfumaria Tá bom Vamos lá O que mais Pronto aqui O popper Fala assim Ah mas eu queria Colocar um zóio Mesmo princípio Ali Você pega uma bolinha Faz uma Buraquinho aqui Buraquinho do outro Insere o olho Como eu fiz aqui Tem olho lá dentro Esse outro bitelão Aqui Tem olho lá dentro Aí como pintar Ah isso aqui Precisa fazer um curso Na Na escola de belas artes Tá Pra essa pintura Aqui Vou pegar até um pincel Fininho Pra você ver Como é que é Vai por cima Seus problemas Acabaram Aí se você For colocar o olhinho Faz por cima O olhinho Sem nenhum problema Ora o grande truque Que vem aqui É o anti-enrosco Que a gente vai Que é a proposta Desse bate-papo Hoje Esse material aqui É que eu uso Pra tubefly É um silicone Ele é bem flexível Parece uma tripa De mico mais dura A vantagem Disso aqui É que os anzóis Nos tubeflys Ele entra Com facilidade Entra e sai Com facilidade Isso é uma maravilha Então isso aqui Você fala Ah mas eu não vou conseguir Isso aí nunca Entra na loja O tio Betinho Lá tem Três bitolas Isso aqui Até dá pra colocar Anti-enrosco também Em ninfa Dá pra você fazer Tubefly De ninfa Então um monte de coisa Dá pra você fazer N Agora vem o grande truque Quanto você vai usar Pra mexer Com anti-enrosco Aqui Gente Cinco milímetros Vou colocar aqui Pra vocês verem No máximo Cinco milímetros No máximo O que que eu fiz aqui Eu já coloquei Pra ganhar tempo Aqui na curva do anzol Ah tio Betinho Você é um gato danado Você também Preguiçoso pra caramba Pra fazer as coisas Como é que nós vamos Colocar esse anti-enrosco Agora Aí é que vem O problema Gente A simplicidade Que chega da raiva Aí você faz assim Você tem binga Vocês sabem O que é binga Lá em Sabino Nós falamos binga Aqui em Botucatu Também fala binga É um isqueiro Na Espanha É um mexeiro Ó Dá uma esquentadinha Na ponta Do bodkin Ou da ponteira E vem aqui No seu popper Na base dele Ó E fura Fazendo ele passar Do lado Do olho do anzol Fala Ah Betinho Isso é covardia Isso não vai dar certo Tem tudo pra dar errado Tem não Confia no tio gatinho Aí você pega O fluorcarbono Da Maruri Maruri tem um fluorcarbono Eu já falei disso aqui Um tantão de vezes Tem mais grosso Que isso aqui Mas eu uso Esse aqui De 35 libras 35.1 libras Que vale a 0,55 milímetros Eu não preciso Pra pescar Meus tucunarela Na Amazônia Os bitelão Eu não uso mais Que isso aqui Tem gente que quer usar 50 libras Só tome cuidado Porque a sua linha de fly Ela tem uma resistência Ela tem uma linha 8 Por aí 9 50 55 libras Se você colocar Um tippet Ou um líder Muito mais forte Que a sua linha de fly Quando enroscar Você vai perder A sua linha de fly Ela vai craquelar Ela vai arrebentar Então é muito importante Que o seu líder O seu tippet Seja mais fraco Que a sua linha de fly Ou seja Isso aqui funciona Como um fusível No seu líder Tá bom Vai arrebentar aqui primeiro Ao invés de arrebentar A sua linha Tá E se você está Numa pescaria Lá no meio Da selva amazônica Você não vai Lá na curva do rio Comprar uma linha Concorda Então vai ter que fazer Aquelas gambiarras De emendar Eu costumo fazer muito Isso pro pessoal Lá na beira do rio Ó Vou pegar isso aqui Ó Vou pegar um pedaço Generoso Só pra vocês verem Como é Isso aqui é um 35 libras Precisa mais que isso? Não precisa, gente Tá aqui, ó Eu vou passar isso aqui Pelo buraco Que nós fizemos lá Tá lá Fala assim Ih, meu Deus Mas passou E agora Como é que isso fixa? Então Tão tão impossibilidade Você pode queimar Isso aqui Ou como O meu buraco Ficou maior do que eu deveria Ó o que dá pra fazer Dá pra dar um nozinho aqui, ó Isso é a solução Que eu tô dando agora, tá? Ó Quando eu puxo lá Ele para lá Dentro do buraco De novo, ó Deixa eu cortar Eu dei um nó No meu Que o buraco Ficou muito grande Quando você fizer o seu aí Você fura com Com o bote Que mais fininho Não precisa usar O tão grosso Quanto eu usei Olha um outro truque Que você pode fazer aqui, ó Pra que ele não fique deslizando Pode queimar a pontinha, ó Simples assim, né? E vou puxar pra dentro Quando eu puxo pra dentro Esse nó Pode entrar lá no buraco, tá? Ou não O que você pode fazer também Pra segurar a cola ali Você pega a cola A base de senoacrilato Vem aqui, ó E passa No pedaço Que você vai deixar Dentro do EVA Aí você puxa lá pra dentro Deixou ele entrar um pouco lá Aí fala Ah, não tá bem colado Dá pra fazer outra coisa? Dá Pode pegar a cola E vir aqui, ó E colocar lá dentro Tudo isso São soluções práticas Que a gente tá fazendo E agora começou a complicação E agora? Agora que dá raiva, viu? Olha a facilidade, gente Ó Eu passei o meu antinrosco Ó Passei por dentro desse caninho de silicone Aqui, ó Vai falar Ah, mas dá pra fazer com caninho de pirulito Até dá Mas não fica bom Por que que não fica bom? Porque não é flexível Quanto mais flexível for Esse material aqui Melhor, ó Olha só Ele tá passando Na frente Da ponta do nosso anzol Você pode deixar mais largo? Pode, ó E na hora de cortar aqui Quanto eu corto? Você pode deixar ele mais comprido Ou mais curto Ó Aqui Nosso popper tá com antinrosco Sem nenhum problema Ele vai passar um pouquinho Não vai enroscar também, ó Por que que eu coloquei Sem estar tão Eu não exagerei Na bitola do fluorocarbono? Porque se eu exagerar A hora que o peixe bate a boca aqui Tem grande chance de não fechar Pode ser que não feche Fica muito duro Então isso aqui Ele é bem flexível Outra coisa O peso do popper Popper não é pesado Quando ele bater Na alguma coisa de rama Ou numa madeira Ele vai pular Ele vai passar por cima Então Simples assim Nenhum grande mistério Aqui, ó Antinrosco No seu popper Pegou o peixe Ah, o antinrosco desarmou Desarmou o antinrosco Pode trabalhar com ele assim? Pode Mas o ideal é que você passe ele de novo lá Por dentro da Do tubinho de silicone Tô fazendo isso Tem alguns que são maiores Tô fazendo ele duplo Ó Então ele vai passar por cima da tranqueira Eu vou jogar no meio da pauleira Dos arranha-gato Onde estão os tucunaré Vou fisgar os tucunaré Lá no meio da tranqueira E a maioria das pessoas vão olhar Nossa, a sua isca não enrosca Ela é automática Eu falo É verdade, é automática Até as pessoas olharem Vê que tem antinrosco Então, olha Outra dica aqui, ó Todos os meus estão com antinrosco, ó Porque tem um tantão deles Como eu sei que eu vou ficar num lugar Que vai estar com bastante tranqueira Eu já tô com esse golpe baixo aqui, ó Tem mais um aqui, ó Todos eles vão ficar armados assim Pode deixar ele compridão Aqui pra cima Não deixa muito Senão vai atrapalhar na hora da Da bocada do peixe, ó Gente, muito simples, né? Não tem nenhum grande complicador aqui Aí você fala assim Ah, mas dá pra fazer num monte de isca Dá, claro Eu já mostrei isso aqui Em vários tipos de iscas Inclusive eu tô fazendo algumas aqui também, ó Isso aqui é uma surf candy, ó Eu já mostrei como colocar antinrosco Isso aqui, ó Mesma coisa, ó Esse aqui eu amarrei O antinrosco pra frente Depois que eu finalizei E vou aqui Então várias iscas Com o antinrosco Que eu quero jogar isso aqui Lá no meio da pauleira, ó A ponta do antinrosco tá aqui pra cima Eu posso cortar rentinho Então fiz vários, ó Será que isso aqui pega com o naré, gente? Olha aí, ó Então fiz vários deles, ó Eu tô levando pra minha pescaria Esse aqui, por exemplo Eu furei e passei ele por cima Ele tá por dentro da minha isca, ó Posso cortar ali, rente, ó Então simples de tudo Não tem nenhum grande complicador Você não precisa sofrer Pra fazer o antinrosco Então fica dado mais essa dica Legal pra você Faça os seus poppers De forma mais curta Não exagere num popper Quando você faz um popper muito comprido Aqui, ó A chance dele não popar É grande Porque isso aqui Basicamente é um arrasto desnecessário Fica um popper muito arrastado Você faz um popper Isso aqui atrás Ele tende a levar a isca assim pra baixo, tá? Então tem vários truques que dá pra fazer Só que você encurte o rabo do seu popper Que você vai tá muito melhor servido Combinado? Essa dica aqui vai ficar salva Também lá no canal Betinho Oliveira Oficial Tá lá, você acessa a hora que quiser E você que faz parte também da Dos grupos Que tem no WhatsApp Com o tio Betinho lá Eu considero como grupo de alunos, tá? Não é um grupo que a gente fica interagindo É um grupo onde eu mando as dicas Se vocês quiserem falar comigo É só me ligar A gente conversa sobre o tema lá E vocês podem compartilhar com os amigos Não custa nada É de grátis No final do ano eu vou cobrar uma paçoquinha Tá bom? Essa é a cobrança que vocês vão pagar aí Né tio Sidney? É uma paçoquinha Nós gostamos de paçoquinha, né? Então as dicas muito simples Muito práticas de vocês usarem Todo esse material As fibras sintéticas tem lá no site Cabelo sintético Brilhos Mix de brilhos Tem tudo lá à venda Né tio Luiz Fernando? Tudo isso tá à venda lá pra vocês Não tem E também o tio Betinho É a ver suas frescuras Vocês podem utilizar do jeito que vocês quiserem Se tiverem alguma dúvida Quiser compartilhar comigo Estarei à disposição Se você não recebe essas dicas No seu WhatsApp E caso queira se inscrever Entra lá no site Lojadobetinho.com.br Rola Logo abaixo o site Tem lá um QR Code Captura Está escrito automaticamente Ou se preferir me ligar Liga no 1199-1326133 Que eu te cadastro E não custa nada Quiser pescar com o titio Betinho Tio Rubinho A gente faz muita coisa juntos Logo logo nós vamos estar pescando no rio Itapará juntos Então Na primeira semana não tem vaga Na segunda também não Na terceira semana De sete a dezesseis de dezembro Tem duas vagas ainda Um casal desistiu Então tem duas vagas Quem quiser ir conosco Eu e o Rubinho já estaremos lá no Itapará Esperando o grupo que vai chegar Tá bom? Moçada Ó Boa noite pra vocês Fiquem com Deus A partir de amanhã Tio Betinho Lá no norte Então a próxima live Provavelmente eu estarei Acho que no rio Urubu Talvez eu faça da etnia Murás Vou fazer lá com os meus amigos da Da aldeia Murá Possivelmente com as crianças E os amigos que estiverem por lá Vão participar comigo Combinado? Então as próximas duas lives Serão de lá do norte Então fiquem com Deus Ótima noite aí pra vocês Quem não jantou ainda Que tem um ótimo jantar Se vocês estiverem vendo de dia aí Bom dia moçada Só alegria Vamos celebrar a vida Tchau, tchau